Se você está cansado de passar raiva aí, jogando o Stand Off 2, mano, com aqueles servidores lá, cara, cheio de hacks, jogando contra a Russo, ou então com pessoas aí, cara, que são novas no game, mano, chega de passar raiva, vem pro servidor ranqueado do gordão, lá, mano, a temporada dura 30 dias e os 5 que tiverem mais montação vão estar ganhando, cara, esses incríveis prêmios. Você vai poder estar ganhando aí uma J Comando Luxury, uma AK Necromancia Stat Track, uma AW Genesis, uma Amp Beast ou uma Neon Stat Track, cara, só você ir lá, tá jogando com a galera, você vai se fazer amizades, mano, se divertir e, cara, um treinamento, cara, pesado com pessoas do seu nível. Então vem pro servidor do gordão nos comentários fixados. E aí, graças a vocês, aqui é o Fagnet Top Games e hoje trazendo pra vocês Stand Off 2, galera, desculpem a demora dos vídeos de Stand Off 2, mas cara, eu tô num horário pesadaço aí, mano, tô saindo de casa 4 horas da manhã, voltando pra casa quase 9 horas da noite, agora eu consegui pegar um intervalo aí, mano, pela parte da manhã pra poder fazer essas gravação. Vai ser tenso, mas a gente vai conseguir gravar aí todo dia, velho, se Deus quiser, glória a Deus. E, cara, eu falo pra vocês, mano, se vocês estão cansados, cara, que nem vocês viram aí no vídeo de início aí que eu... Introdução que eu botei lá. Se vocês estão cansados, se vocês estão cansados de tá jogando aí, mano, contra, cara, esses russos de esgramento, cara, vocês estão cansados de jogar contra... Opa, bala, bala, bala. Eita, pezinho. Eita, pezinho. Contra esses russos aí, cara, vocês estão cansados de jogar contra a Hacker, vocês estão cansados de jogar contra esses... Espero que fiquem usando esses bugs de granada, mas não interessa. O tipo de bosta que for. Se vocês estão cansados, passem o servidor do gordão aí, mano. Servidor ranqueado. Tem temporada de 30 dias, no final da temporada tem muita premiação pros 5 que mais pontuaram. Ou seja, mano, vai ter na primeira temporada agora, prêmio de uma faca J-Comando Luxury. Vai ter prêmio aí, mano, de uma can... Necromancy Statistrack. Vai ter prêmio aí, mano, P-350 Statistrack. Vai ter prêmio... Eita, mano, não é uma caralhama de prêmio pros 5 que mais pontuarem. Ah, mano, filho da de merda, cara. O cara nem apareceu lá em cima, cara. Porque o cara tá lagado, desgraçado, mano. Por isso que eu tô falando pra vocês, mano. Vocês estão cansados disso aqui? Isso aqui que vocês acabaram de ver? Vai no servidor do gordão, mano. Lá, tudo tem as regras, tem ping padrão pra todo mundo. Não tem negócio do lazarento desgramento ficar ferrado. Que todo mundo lá, mano, não tem possível usar hack. Os caras lá, tudo tem um monte de regras. Então, mano, vai lá, você vai jogar com a pessoa do seu nível. Você vai estar conhecendo pessoas. Vai estar treinando, se divertindo. E ainda de quebra, levando prêmios. Vai ter até sorteio que vai estar rolando por lá também. Então, mano, passa aí nos comentários fixados aí. Ou então no primeiro link da descrição. E faz parte do servidor ranqueado do gordão. Um ranqueado fora do game. Mas que traz muita premiação pra toda a comunidade. E o melhor de tudo, totalmente gratuito. Sem cobrar nada. Porque cobrar da comunidade pra fazer um negócio pra comunidade. É coisa de vagabundo chinelão. Vamos lá, então, com a mano. Vamos, negócio, mano. É agitar a comunidade. O game já tá muito parado. Muita gente parando de jogar. Porque não tem um objetivo a mais. E, cara, o cara cobrar por isso aí chega a ser ridículo. O nosso negócio, cara, é... Ainda mais como influenciador e... E, cara, como divulgador do game e tudo mais. A gente tem, mano, que incentivar a comunidade. E não querer arrancar dinheiro dela. Incentivar a comunidade, que eu digo. É incentivar trazendo algo gratuito. Algo pra comunidade. Porque algo que aqui é pago... Algo que é pago jamais vai ser algo pra comunidade. Eita, ele aí. O cara vai voltar. Acabou de voltar. Ele entrou por ali. E pronto, ele vai correr por aqui. Eu pego ele cagando por aqui agora. E, bebê. Vamos dar essa casinha aí. Que não soube usar ela. Deixa que o papai use. Plantando lá. Provavelmente plantando lá. Vai, vai. Corre, bag. Mostra todo o seu poder. Não. Cara, o cara voltou bem, mano. Mas o X-Done aí acabou levando o cara. A gente tá com uma menos, mas deu pra levar de boa, cara. O KOF lá tá 5 barra 1. Eu só espero de fundo do meu coraçãozinho, lazarento, que não tenha nenhum hack. Só isso, mano. Porque toda sala tem um hack. Por isso, mano. Eu até vou gravar, velho. No servidor do gordão pra vocês verem lá como é que funciona tudo certinho. Mas passa lá, mano, que tem na parte de organização. A galera explica tudo pra vocês. Eu ia fazer aquela jogadinha, mas não vou. Vou aqui em cima. Caiu. Cara. Pinei bem empinado. Aqui fui eu caguei, mano. Eu pinei, cara. Pinei bem empinado. Não é bem empinado aqui mesmo. Ah, tá de boa. Eu acho que ainda dá pra levar de boa. Vamos ver aqui. Vamos acompanhar o Guto. It's Donny. Então vamos com o It's Donny aí. Tá com o fragzinho melhor. Vamos ver ele dar umas balas aí. Vamos ver. O Koffe acabou de sair. Meu amigo. O que um cara alagado faz aí? O cara mal apareceu aqui na visão do It's Donny. Quando ele viu o cara, ele já tava morto. O cara já tinha visto ele primeiro, já tinha tacado bala. Isso é a prova do lixo que tá esse servidor, mano. Eu só quero dessa atualização que venha um servidor, mano. O principal, o meu foco é que venha um servidor bom, mano. Cara, tem que vir um servidor. Se não vier um servidor bom, mano, sinceramente, cara. Daí vai ser tenso. Pode ter adição que for, mas se não tiver um servidor bom, isso aí não vai influenciar em nada aqui, mano. Tô na esperança do servidor bom, mano. E eu tenho certeza que vai vir um servidor bom. Por isso que eu tô aqui, firme e forte, jogando com esse servidor cagado de merda do jeito que tá. O cara plantou, mano. O cara plantou. Ah! Vai! Não dá de puxar a faquinha, cara. Tu tá de frente pro Z, mano. O cara pode dar a cara a qualquer momento de dar uma bala. Não puxa a faca de frente pro Z, mano. Ó, tinha até posição de 1. Boa. Levou bem. Essa aí gostei. Tem uma parada de fogo que veio do último. Fá que pistola, 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 pistola. Ô, tá. Merecia, mano, levar aquele russo. Merecia, cara. Puxou a pistolinha rápido, só que demorou pra atirar. Mas tá bom. 4100. Vou pegar a cá. Vou pegar a pistola e vou pegar as duas granadas. Vou ficar com a economia baixa. Fô, eu vou. Mas foda-se, agora eu vou tentar surpreender os caras por aqui. Aquela jogadinha. Se não der rollback. Se der rollback, já me atrasa e fode a jogada. Oi. Oi, levei o coce. Provavelmente alguém subiu por cima. Sempre tem alguém que sobe por cima. Se tiver, vai tomar na rabeta. Não. Ou seja, os caras tão lá na B. Vamos. Vamos B, vamos B. O mais pode fazer uma reversão ainda. Mas... Não, não. Vai ser B mesmo. Fica por aí que eu vou pegar as costas. Vou pegar as lasagas das costas e vou tentar pegar na faca e ainda dar uma peixadinha na cara. Por isso que o cofre tá se dando bem ali, mano. O ping dele tá alciando de 30 pra baixo. Quando o cara fica de 30 pra baixo, mano, o cara tem visão em primeiro da pessoa também. Mesma coisa. Se o cara tiver acima de 150, o cara tem essa mesma coisa, mano. Se o cara tiver acima de 30, dá a mesma coisa. O servidor é assim que funciona. Vai, confia na cal. Confia na cal que várias análises foram feitas. É o cofre, é o cofre. Boa. Ele vai cair. Foi. O cofre tomou. Merda, mano. Eu achei que o cara ia cair pela direita. Aqui o meu headset me confundiu bonito, mano. Pra quem não tá jogando, até que eu não tô negativo, tá mais do que bom, hein. Oita porra, picou a cabeça do cara e demorou pra matar. Vou ter que tentar carregar a FK. Puta que lá vai, merda. O pior é que o cara tá com dois russos no time dele, hein. Vamos lá. Um, dois russos no time dele, mano. Vamos ver aqui, hein. Mano, vou brincar de adato. Foda-se. Vou brincar de adato. Vou mesmo, cara. Vou, nem tô, cara. Vou tentar. Vou pinar. Eu sei que eu vou, porque faz tempo que eu não jogo, mas foda-se. Ficou todo mundo ali. Olha, ninguém ficou aqui. O cofre foi pra banha. Vem aqui. Nada meio. Fica se pegar alguém aqui naquele meiozinho aqui, sim. Não tem nada. Plant vai ser na A. Capaz. Que novidade. Não vai, acho que nem vai chegar a plantar que os caras vão finalizar tudo antes. Será que eu consigo pescar alguém antes na granada? Deixa eu ver. Não. Olha ele. Ah, mano. Fui brincar com o cara. Merda. Vamos ver, vamos ver. O cara não viu que eu tô ali, mano. Ah! Merda! Ah, mas é que eu pinei pra caralho, velho. Os terroristas ganharam, mano. Ah, mano. O cara, isso aqui é uma... Aprenda, cambada. Nunca tenta brincar com a tua vítima. Nunca tenta brincar. Que merda, mano. Que agora vamos jogar sério, cara. Vamos jogar sério. Ah, mano. Foi merda aqui, hein. Puta merda. Foi merda, puta merda. Agora saiu na... Jump. Eita. Vamos lá. Fazer diferente. Fica aqui. Olha o rollback. Olha o rollback! Que desgramento, cara! O cara foi full... Full, 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 mano. Ó, já tinha pegado pouco. Pensa que o cara me matou. Carrega. Não, espotou pé. Não apareceu pé. Não deu barulho de pé no headset. Os caras estavam tudo ali dentro. Que merda. Cara, tô jogando mal pra caralho, mano. Isso aí é o que dá, cara. Fica dois dias sem jogar. Vai jogar de novo. Dá isso aí, mano. Aí a primeira partida vai gravar. Pra ver se não dá ruim. Mas não adianta. Acontece que o meu tempo tá muito curto. Não tem como jogar uma partida pra esquentar. E outra pra gravar, cara. Não tem como. Eu sou gravado. Obrigado a gravar a primeira que eu tô jogando. Vou pegar a caja, velho. GG. Bom. Agora é a hora do bagulho. Vamos lá. Vou fazer a jogada diferente agora. E eu acho que eles não vão vir em B. Mano, tá todo meu time indo pra B, velho. Todo meu time tá indo pra B. Eu atrasei aqui. Não podia ter atrasado, mas eu atrasei. Ó o rollback. Oi. Mais um. Tá, pegou na cabeça do desgraçado, mano. Porra. Pegou na cabeça, velho. Que merda. Já tô muito ruim, velho. Na verdade, nunca fui bom, mas agora eu tô me superando, cara. Eu tô numa fase de superação da ruindade, assim, que é incrível, mano. Tô no... Ó, o cara tá camperando ali dentro. Ele tá esperando pra botar a cara. Acertou. Ah, miséria. Deixa eu ver isso. Tá em cima, campeã, porra. Que garra. É, mano. Tá tenso o bagulho, hein, cara. Ah, tô jogando mal pra caralho. Tem dois no meu time que é bom. Dois no meu time que é bom e no outro time só tem... Um. Dois. Tão se equilibrando. Vai. Ele vai vim por cima, provavelmente. Provavelmente vai vim por cima. Plantou lá, mano. Caralho, o cara plantou lá. Mano, os caras estavam full B. E os caras plantou lá, velho. Nem fudendo. Nem fudendo, velho. Já voltou. Tá cara, tá cara. Ah, mano. Cara, eu vou morrer de novo, ó. Vou morrer de novo. Vou morrer de novo agora. Já morri, né? Na verdade, 7x7 agora. Tava 7x6, agora tô 7x6. 7x7. Nada. Os caras ficam full B, então aqui vai ter treta. Essa bosta, essa bosta, essa desgrama desse servidor lixo cagado que limpara o rabo umas 10 vezes com esse servidor, cara. Que servidor ruim, mano. Puta que lá vai merda, cara. Cara, rollback direto, cara. Com 38 de ping, vai tomar no rabo, velho. Vai tomar na porra do rabo, mano. Vamos, cof, vamos, cof, vamos, cof, vai que tá. Vai ver diferente, vou colocar aqui dentro. Olha o desgramento. Olha o filho de merda. Vai se foder. Vai a merda. Desgraçado. Essa bangue, enfia no rabo. Tive que virar de costa, ia pegar o cara e porra, mano. É um merda mesmo. É um merda mesmo, cara. Cara, troca o time pra ajudar o desgraçado a falar em banga. Vai tomar no rabo, mano. Banga não tem. Tome bangada, cara. Só naquele meio tempo o cara vai virar de costa ali, ó. Tomei no rabo. Eita, negativada. Braba. Eita. Ó, cara. Pelo tempo que eu tô sem jogar, mano, tô pouco me lascando. Net ruim. Ah, eu tô com a net ruim. Net ruim, caralho. Tu tá com 31 de ping, vai tomar bambanho. Como é que tu tá com net ruim? Tu tá abaixo de 30, tu tá vivendo os caras primeiro. Como é que tu tá com net ruim? Tu não tá com net ruim, cara. Não tá. Tu tá ali, ó. Tu tá ali o quê? 31 de ping. Tu não tá com net ruim. Não mente. É feio. Porra. Que merda, mano. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Foi uma merda. Foi uma bosta, cara. Cara, eu já tô, cara, sem jogar. Já a porcaria do servidor é um lixo. O cara, quando o cara tenta fazer alguma coisa pela vida, o desgramento, taca uma bang no rabo. O cara tem que virar de costas. O que que aconteceu? Tomei tiro no rabo. Tomei no redondo de carne que vou ficar três dias sem sentar. Então, não tem, mano. Aprendizado. Tá faltando jeito pra outro time? Deixa se lascar. Porque os caras não vão te ajudar. Eles vão lá em ti, ó. Bem assim. E, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Passe o servidor do gordão que vai estar aí nos comentários fixados e no primeiro link da descrição. Mano, vale a pena demais. Tamo junto, cara. E vai lá. Quero ver você aí desfilando de a J Comando Luxury na mãozinha. Ou uma K Necromancer que está de treco aqui na mão, beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chega de enrolar e valeu!